Música Amigo Lens, é um programa de Jalma Lê Jorge Lê Shows Trazendo pra vocês mais um desafio No ar, o desafio Agora nos programas de Jalma Lê Jorge Lê Shows Você escolhe qual a melhor das duas Controle Decide Qualidade Música Um Eu vou dizer pra mãe dela Que sua viva tem tonheta Eu vou dizer pra mãe dela Que sua viva tem tonheta Controle Que sua viva tem tonheta Que sua viva tem tonheta Agora passe um fax pelo seu bip Que daqui a pouco os de Jalma toca a vencedora Amigo Lens, depois do comercial, este momento classeado do programa de Jalma Você saberá qual é a vencedora Nos combate e desafio Controle de qualidades comercial Controle de Jalma Lê Jorge Lê Shows Djalma 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 Jorge Show Amigo, nós é verão Nós é sexo Nós é um metro e noventa de linguiça Nós é seu de Jalma Djalma 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 Amigo, antes do comercial Nós fez os controles de qualidade Uma disputa acirrada Em que os ouvintes Em vez de votar Xingaram nós Por isso nós manda os ouvintes Todos pro inferno E toca a vencedora Tênica Toca Isso é música Isso é amor Isso é sexo Aumenta a técnica a música Agora eu ganhei um cachorrinho Fofinho, pelotinho Uma gracinha Vocês querem saber o nome dele? Escuta aí, viu? Eu ganhei um cachorrinho E meu bem deu de presente Ele é chamado de filho É um cachorro carente A gente faz um carinho O bichinho tão contente Fica o dia inteirinho Somente lambendo a gente Kiko peludinho Kiko tão fofinho Kiko engraçadinho Eita, Kiko legal Vige Kiko lindo Kiko invejado Kiko foi fotogravado Pra manchete de jornal Kiko peludinho Kiko tão fofinho Kiko engraçadinho Eita, Kiko legal Vige Kiko lindo Kiko invejado Kiko foi fotogravado Pra manchete de jornal Amigo Lensa Vencedora do controle De qualidade de Jalma Jorge Show Segue programação técnica Sem graça Sem graça Sem graça Programa mais sem graça Sem graça Eita, Kiko Música Estamos aqui aguardando os pintores, já estamos com duas gravuras e um rascunho, um, vamos dizer como dizem em Pobraganda, um Ralf. Estamos lá com um tipo de calça. Por favor, Tênica, tema de notícias, vamos então informar os ouvintes, acho que é mais interessante. Perfeitamente. Obrigado. É, está no ar aos programados, Jornal de Jaume, Jorge e Jorge, informação, atenção, repórter, Jeff Brody, condição das estradas no momento. A condição das estradas no momento é impressionante. Por favor, Jeff Brody, o que é a condição especificamente das estradas imigrantes? Impressionante. Dutra. Impressionante. Pesão do Brasil. Pesão do Brasil. Repite com impresso. Pesão do Brasil. 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 Além das condições das estradas, precisa saber o tempo, o tempo é importante. Por isso daremos um resumo de todo o Brasil para você que está ouvindo o programa Jornal de Jaume, Jorge. Atenção para o tempo. Tempo no Rio de Janeiro. Impressionante. Salvador. Impressionante. Pesão do Brasil. Impressionante. Pará. Impressionante. Por favor. Impressionante. Maceió. Impressionante. Brasil Central. Impressionante. Perfeito, Chef Brody. Então o controle das estradas está. Impressionante. E o tempo em todo o Brasil. Impressionante. E você está o quê? Impressionante. E quem vai ser gostoso aí? Impressionante. Impressionante. É atenção técnica, furo de reportagem, atenção para o teletipo. Interesse. Serial. Ok. Obrigado. Telex Internacional chegando. Atenção. Foi encontrado finalmente... Vão encontrado ali o bigode de pecefarias em cima de uma bigórdia. E atenção, atenção, o Jornal de Jaume agora vai informar para você somente na língua do P. A próxima notícia é para você que fala na língua do P. Obrigado! Sef Browner, por favor, todas as símbolas na língua do P, senão o pessoal não vai nos entender. Então é... P.O. P. 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 PST... Obrigado as informações e os fatos... Por favor Tênica, tema de Amora! Amor not not not! No Taurios! No Taurios! No! No, no, notorious Alô, canal direito Alô, técnica corta Alô, técnica, atenção as notícias de hoje Alô Atenção emissoras da Rede Zambul Para o top de oito Tileli Tileli, 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 Tileli Jornal Nácio Frau Oslan Horas Farofeiros estão fazendo tanto xixi no mar Que a água já está até ficando dura Cento e sessenta e oito navios estão parados em vários portos do país E vinte e três no exterior No norte do Brasil, os navios foram amarrados em quatro jegues Mas ficaram atolados na farinha No Ceará, a situação também é crítica Os quatro navios que trazem combustível para o estado ainda estão no porto do Mucuripe E os quatro jegues? Puxar navio não deu desarranjo intestinal? Dois conseguiram atracar e só um descarregou Djalma Jorge está preparando uma lista de palavrões inéditos para xingar o FMI O texto já está pronto E vai ser discutido semana que vem pelo Conselho Monetário Nacional A partir de quando que os gays vão ganhar um pau e meio de salário? Maurício decomposto Isso vai depender do mês em que essa categoria profissional tem o seu aumento de salário No Rio de Janeiro, os secretários do governador vestem shorts com suspensório, seguram estilingue e pulam amarelinha Uma iniciativa pioneira do governador eleito no Rio, Moreira Franco, para entrosar melhor sua equipe de secretários de estado E se hoje fosse Natal, o que é que você pediria ao Papai Noel? O mandato do presidente Sarney E alguém aqui sabe qual é o nome da namorada do Paulo Francis? É Carlos Alberto Silva, quarenta e sete anos, atual técnico do Cruzeiro de Belo Horizonte e campeão brasileiro de setenta e oito com o Guarani Boa noite ZYD oito sete zero TV Zambon, São Paulo Assista a seguir Televisibilização Dei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL